Espanhol para iniciantes, videoaula 17. Olá, hoje iremos falar sobre Expresión idiomática en español, Expresiones idiomáticas en español. Como em toda videoaula, você verá escrito na parte superior da sua tela a palavra em espanhol, no meio, entre parênteses, a forma correta de pronunciá-la e logo abaixo, a sua tradução. Vamos começar então com as expressões. Expresión idiomática en español. Hablar por los codos. Falar demais. Falar pelos cotovelos. Hablar por los codos. Falar demais. Falar pelos cotovelos. Aquela pessoa que fala demais, fala pelos cotovelos. Exemplo. Sua hermana habla hasta por los codos. Sua hermana habla hasta por los codos. Sua irmã fala até pelos cotovelos. Jogar con dos barajas. Jogar con dos barajas. Fazer jogo duplo. Jogar con dos barajos. Jogar para dos times. Exemplo. No estoy jugando con dos barajas. No estoy jugando con dos barajas. No estoy jugando con dos barajas. Jogar en dos times diferentes. No dar pie con bola. Não dar pé com bola Não dar uma dentro Não setar o pé na bola Só fazer coisas erradas Exemplo Últimamente não dou pé com bola em nada Últimamente não dou uma dentro em nada Não faço nada certo Aguar a fiesta Aguar a fiesta Estragar, melar Mesma coisa que jogar água no chope dos outros Jogar água na bebida Estragar com a fiesta dos outros Sua chegada Hagou a fiesta a todos os presentes Sua chegada Estragou com a fiesta de todos os presentes Quando entrou no salão Chegou na fiesta Estragou com a fiesta Andar por las ramas Andar por las ramas Desviar do assunto Caminhar pelas ramificações Se esquivar da verdade Exemplo Vamos ao ponto e não te andes por as ramas Vamos ao ponto e não te andes por as ramas Vai direto ao ponto e não te desvi Vamos ao ponto e não te andes por as ramas Vamos ao ponto e não te andes por as ramas Meter la pata Meter la pata Cometer um erro Meter o pé onde não devia Meter a pata onde não devia Fazer caca Como diz aqui no Brasil Ana é muito gentil Pero sempre mete a pata Ana é muito gentil Mas sempre faz algo errado Sempre mete a pata onde não devia Calcular ao rímetro Calcular ao rímetro Fazer cálculos aproximados Medir com os olhos Calculei ao rímetro E a quantidade de água Calculei ao rímetro E a quantidade de água Calculei com os olhos A quantidade de água Não precisei medir Só dei uma olhada por cima E já vi que era o tanto de água certa Passar um bom rato Passar um bom rato Ter um bom momento Ter um tempo legal Só para você prestar atenção aqui Rato Em espanhol É um tempo É um descanso É um momento Um momento prazeroso É um tempinho Bem diferente do rato animal Que no caso aí é raton Vamos lá então Tengo ganas de passar um bom rato contigo Tengo ganas de passar um bom rato contigo Tengo desejo de passar um bom momento contigo Portarse como um borrego Portarse como um borrego Não ter opinião própria Ser como um carneirinho Maria vai com as outras Por que sempre te portas como um borrego? Por que sempre te portas como um borrego? Por que sempre te portas como um carneirinho? Por que você não tem opinião própria? Por que você sempre faz a opinião dos outros? Ver a paja em ojo ajeno Ver a paja em ojo ajeno Enxergar apenas os defeitos dos outros Não posso apenas ver a paja em ojo ajeno Não posso apenas ver a paja em ojo ajeno Não posso apenas ver os defeitos dos outros Tenho que ver os meus também Não posso apenas enxergar a palha que está machucando o olho dele E sim a trava que está machucando o meu olho Querar-se em blanco Querar-se em blanco Não se lembrar de nada de um branco Esquecer de tudo Quando cheguei ao exame Me querei em blanco Quando cheguei para o exame Me querei em blanco Esqueci de tudo Não conseguimos fazer a prova Atiro hecho Diretamente Sem questionar Acertar no alvo Atiro hecho Diretamente Sem questionar Exemplo Tener esta lista te permitirá sair a tiro hecho Tener esta lista te permitirá sair a tiro hecho Ter esta lista te permitirá sair diretamente Sem dúvida Estar de miranda Ficar de braços cruzados De olho em miranda Estar de miranda Ficar de braços cruzados De olho em miranda É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil Estava numa construção Ou Estava fazendo alguma coisa Passa uma moça bonita No caso lá passou A tal da miranda E os trabalhadores Ficar de braços cruzados Só de olho na miranda Então quando alguém não está fazendo nada Lá está Um está trabalhando O outro só olhando Você pergunta Estar de miranda Estar sem fazer nada Só de braços cruzados Exemplo Que passa que hoje estás de miranda Que passa que hoje estás de miranda Que tens que hoje estás de braços cruzados Não faz nada Vamos lá Outro exemplo então De mala gana De má vontade De mala gana De má vontade Não é algo que debamos aceptar de mala gana Não é algo que debamos aceptar de mala gana Se for para acertar de boa vontade Tudo bem Agora se for para acertar de mala vontade Não é algo que debamos aceitar Estar sempre com a mesma canção Estar sempre com a mesma canção Estar sempre com o mesmo conversa Ou com o mesmo papo furado Aunque bello Siempre está com a mesma canção Aunque bello Siempre está com a mesma canção Embora bonita Embora ele seja uma pessoa bonita Estar sempre com aquela conversa Estar sempre com a mesma conversa Aunque bello Sempre está com a mesma canção É outro cantar É outra conversa O papo agora mudou Então não é mais aquela conversa de antes Agora É outro cantar Agora É outro cantar Já tenho 18 anos Agora É outro cantar Já tenho 18 anos Agora o papo outro Agora conversa outro Já tem 18 anos Não adianta mais Vem com aquele papo furado É isso aí por hoje pessoal Voltamos então Na nossa próxima videoaula Com membros de la familia Membros da família Bons estudos E até lá